Olá pessoal, aqui é o Márcio Ocabe. Olha só, uma viagem no tempo. Tô aqui na Galeria Betel. A área de eletrônica aqui em Salvador fica bem ao lado do Pelourinho. Então pra quem é maker e gosta de eletrônica, quando vier pra Salvador, a área de eletrônica fica bem ao lado aqui do Pelourinho. Na Galeria Betel, eu vinha quando eu fazia a Escola Técnica Federal da Bahia. Olha só que legal, eu vinha aqui há 32 anos atrás. Galeria Betel. Aí eu vim comprar aqui, deixa eu pegar aqui o meu material. Vim comprar uns materiais aqui pra fazer um sensor de nível de filtro com buzzer e um LED. E deixei aqui pra variar minha propagandinha aqui. E é isso aí pessoal, Galeria Betel. Olá pessoal, tô aqui com o Marcos, trabalho aqui na Eletrônica Fácil. E olha só, ele acompanha o canal Eletrônica Fácil do Rodolfo, hein Rodolfo? Positivo, eu sou o maior fã seu, cara. Siga os seus vídeos muito direto lá. Eu sempre indico, na verdade, os seus vídeos pra uns alunos aqui em Salvador nas escolas técnicas. Cara, área 1, Senai, Senai, Cimatec, todas as escolas aqui de Salvador. Sempre indico o seu canal, cara. Sou fã de você e parabéns, viu? Muito legal, hein? Deixei o origami aqui de presente, viu? Eletrônica Fácil aqui em Salvador, hein, nas escolas técnicas. E também tô indicando o Anderson da Orange Maker, que chama Orange Maker. Orange Maker. Beleza? Então, ó, vou indicar aqui os produtos da Orange aqui pro Marcos aqui. Valeu! Oi! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto